Tem oito anos que eu estudo aqui e assim, acaba que como a gente estuda aqui há muito tempo, a gente cria muito carinho por tudo aqui, pela forma de ensino, pelos professores, a gente acostuma muito, então tipo assim, acaba não sendo a escola a geração, acaba sendo a família a geração. E são tipo assim, todos, todos temos um papel muito importante aqui, os professores, o tio Roger, a tia Vivi, a minha mãe dá aula aqui também, a tia Camila, o pessoal, a gente acaba tendo carinho pelo outro, não só como professor, mas a gente realmente vê a pessoa como um membro da sua família, a gente se apega muito. E agora eu estou no oitavo ano, já estudo aqui desde o primeiro ano e assim, eu acho a escola aqui pra gente muito importante, eu gosto muito, realmente, aqui eu posso dizer assim, eu gosto de estudar porque eu gosto muito daqui, eu gosto de tudo que passa aqui.